Tempo para uma palavra sobre, vamos lhe dar uma palavra de bolo com outra, uma palavra sobre Duarte. Amor. Uma palavra sobre autismo. Acreditar. Uma palavra sobre Nacional 2. Aventura. Uma palavra sobre a trinca. Só uma, Maria. Sobre a trinca? Luís. Mas não é este. Uma palavra sobre Lamego pelos trilhos. Vida. E agora, Maria, uma palavra para quem foi diagnosticado com o autismo. Coragem. E uma palavra a quem se quiser associar a esta iniciativa. Abraços.